A Defensoria Pública de Piracicaba, em parceria com a Prefeitura, está fazendo mutirão para orientar juridicamente os moradores da cidade. E quem está lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Ana Paula Meneghete. Boa tarde, Ana. Até quando acontece esse mutirão? Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse mutirão vai acontecer até quinta-feira, sempre no horário das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Quem tem mais informações sobre esse serviço é o Defensor Público Federal, Gustavo Virginelli. Como vai funcionar todo esse mutirão? O objetivo nosso aqui, nesses dois dias que faltam ainda para atender, é atender demandas relacionadas ao INSS. Então, toda a questão de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadorias, o LOA, seja ele idoso ou deficiente, é o foco da nossa atuação aqui. E hoje está acontecendo esse mutirão aqui no Cras São José, né? Amanhã será em outro lugar, não é isso? Isso. Amanhã é no Mário Dedine e na quinta-feira na Vila Sua. Na sexta-feira nós estaremos no município de Saltinho, também atenderíamos no Cras de Saltinho. E é necessário algum tipo de agendamento? As vagas são limitadas? Sim, sim. É importante que a pessoa faça o agendamento. São 36 vagas diárias e ainda há disponibilidade de vagas para a população. E com relação aos documentos, é necessário trazer algum tipo? RG, CPF? Sim, além dos documentos pessoais, tais como RG, CPF, muito importante a carteira de trabalho, e se a pessoa já teve um benefício negado pela INSS que nos traga essa carta de negativa, e também se for um benefício relacionado a alguma incapacidade do médico, que traga todos os laudos médicos atualizados. E qual que é a importância da população ter acesso a esse tipo de serviço aqui na comunidade? A Defensoria Pública da União não tem unidade aqui em Piracicaba, então essa é uma oportunidade que nós fazemos anualmente de a pessoa que não tem condição de contratar um advogado, ter assistência jurídica integral e gratuita. Obrigada pelas informações. Eu volto com você, Ítola, aí no estúdio. Muito obrigado, Ana Paula, pelas informações. Bom trabalho para você.